Abertura Também tem uma homenagem do Toialha Candlenato nacional Há um bom barato Na sua primeira Caleleu estava bem colocado Para ver quem é que consegue subir um pouco mais Um pontinho Olha o que prende agora o Thiago Coelho. Sobe de cabeça de corpo ali do Genilson, mas tá valendo. Pegou o Thiago Coelho e vai sair jogando, vai quebrar lá pra frente. Tentando botar pra corrida o Marcelinho, ele vai chegar. Primeiro que o seu xará, o Marcelo. Vamos ver se vai aguentar essa intensidade até o final do jogo. É a reposição rápida do Thiago Coelho, bola chega. Acaba não acelerando a saída. O goleiro do Papão agora ele quebra essa bola aqui na esquerda. Pra ligação. Olha o Brasil chegando. Rafael Carvalheira, levantamento, corta. O Thiago Coelho. Já autorizou a arbitragem. Quando deu um break nela não foi, foi o Paulinho. Ela foi na carreira no direito. O Férito Reis faz o cruzamento. O Thiago Coelho. Vem bola pra gente. Mais um pouco. Essa bola foi lá. Já o futebol. O Thiago Coelho. Na esquerda. Agora o bote de barra. Deputado do que tem mais uma vez. O Thiago Coelho. O Férito Reis faz o bravo. O cara foi o cara. Bola. O Thiago Coelho. Levantou. O Thiago Coelho. O Thiago Coelho. O Thiago Coelho. Passando o pé de uma bola. Porque os amigos saem. O Thiago Coelho. 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 Mas daqui a pouco a gente fala. Porque vem Pedrinho. Levantamento feito. Thiago Coelho. Gabriel Araújo. De perna canhota. Levanta essa bola na área. Thiago Coelho. Bem pra sair. O goleiro do papão. Já vai organizado. A Série C de 2021. Escanteio cobrado pela Ipiranga. Fechado. Thiago Coelho. Saiba isso.